Estou aqui, meu beber, estou Por que o marido da senhora colou em 1975? Ele nunca fez isso Meu marido, eu não defendo Eu tenho um homem, ele cai Por que a senhora deu uma pisa naquela mulher que paquerou o marido da senhora? Rapariga A senhora deu uma pisa na senhora, na mulher, no tempo E a mulher se mijou todinha E a senhora fez errado, por que? Porque talvez o seu marido que paquerou ela Ele não percarou ele porque ele é um homem de dona De dona, que é meu Outra coisa, é uma pessoa fixa, sulecta Eu não gosto quando a senhora fala essas palavras em inglês que ninguém entende Porque você não sabe Flexa e lexa Flexa Eu tenho de casa fixa pra todo mundo que chega Então a senhora está me dizendo aqui Em uma entrevista com a senhora A senhora está me dizendo Que o seu marido, ele sempre foi fiel Graças a Deus Então ele só teve a senhora de mulher Porque, pelo que eu sei, o seu marido andava nos cabarejos da cidade de Penedo Ah, eu não sei, eu não sei Sabe? Eu não vejo, eu não sei e não quero nem saber Eu quero que ele é meu Como ele O que é o amor pra senhora? O amor pra mim é a pessoa Ter amar seu marido Dentro de casa A sua mãe Ou a sua filha, o seu pai Eu não quero inglês aqui, eu quero português A senhora entrou Por quê? Porque, como eu falei Como eu falei A senhora lembra hoje que a senhora é uma mulher aposentada, né? Graças a Deus A senhora lembra também que a senhora entregou Todo o dinheiro a um rapaz que a senhora não conhecia Porque se apaixonou por ele? Não Nunca Ai, vou inglês não Boa caminhadinha, hein, David Também bebeu cachaça até segunda-feira, o rapaz Quem te conhece não te compre Esses irmãos Souza são babados, viu? Tudo bom, meu amor? Bora, amiga Bora malhar, já malhei hoje de manhã Mal falava comigo Depois que eu comecei na internet Casal, é? Seja feliz Seja feliz